Música Olá meu amigo, minha amiga, aqui neste programa que nós chamamos Cidadania é você. Assuntos do nosso interesse e o meu papel é levantar em cada ocasião um tema para que a gente dê uma paradinha e pense em quanto esse assunto afeta a nós, a nossa família e a esta nossa comunidade. Hoje o assunto que já abordamos outras vezes, mas em focos diferentes, é a segurança. A segurança pública, naturalmente lembrando a questão das armas, o desarmamento, mas também as consequências disso para a população civil, aquela que anda e deve continuar andando desarmada. Nós assistimos há poucas semanas atrás uma palestra que aconteceu, por sinal, no auditório da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui mesmo em Sorocaba. E quem veio foi este agente público, ex-governador do Estado, doutor Luiz Antônio Fleury Filho. Ele agora está aposentado, mas além de governador, que foi durante alguns anos, ele já era e hoje é um promotor aposentado, ou seja, uma pessoa que conhece na sua vida profissional esses assuntos da segurança mais do que qualquer um de nós na média. E ele veio e trouxe informações que nos preocuparam, embora não sejam mais do que aquela realidade que a gente costuma ver nos jornais quase todos os dias ou que a gente ainda sente nas ruas quando estamos em várias atividades. O que ele disse é o seguinte, infelizmente, devido a vários fatores, a criminalidade tem se organizado cada vez mais. E os poderes constituídos, os governos, estes continuam desorganizados. Ou seja, este crime organizado, que principalmente é a droga, o tráfico de drogas, que está interferindo, está se espalhando cada vez mais e principalmente na juventude. Essa juventude não são exatamente jovens, maiores de 18 anos, mas são adolescentes. Até crianças hoje estão sendo assediadas, convidadas inicialmente, mas depois envolvidas completamente nesse terrível vício das drogas. Então, essa organização, o crime organizado das drogas, está cada vez mais poderoso. Esse poder deles começa no dinheiro, porque naturalmente a arrecadação desses criminosos é muito, muito grande. E você sabe, eles assediam principalmente o jovem, primeiro levando-lhe presentes, dando-lhe proteção. Eu sei que em algumas escolas, aqui mesmo em Sorocaba, como existe o bullying, e por sinal é bom que lembremos, o bullying, em geral, não é ligado às drogas. É uma violência que acontece dentro da escola, em grupos, panelinhas de amizades, umas contra outras, sempre existem aqueles mais tímidos, que acabam sendo vítimas desse bullying. E muitas vezes, as quadrilhas, essas sim, com pessoas um pouco mais velhas, mas ainda frequentadoras da escola, da mesma escola, percebem, e chegam nesses jovens que estão sendo agredidos no bullying, e eles passam a mensagem, olha, se você precisar de proteção, contem com a gente. São jovens maiores. E de fato, se aquele jovem que está sofrendo bullying, não tiver uma solução, e for incauto, e aí entram os pais, trazendo malice, explicando para não aceitar esse tipo de proposta, porque se aceita a proteção desses jovens um pouco maiores, mas envolvidos com as drogas, eles dão de fato a proteção, só que depois começam a oferecer as drogas como presente inicialmente, até que esse jovem, criança, ainda se envolva quando os traficantes começam a cobrar, cobrar dinheiro, que ele pague e que ele revenda ainda mais a droga. E isto faz da vida daquela criança, ainda criança, estamos falando, um verdadeiro inferno. E nós temos verificado que crianças ou adolescentes, quando entram na droga e passam a precisar de dinheiro para comprar mais droga, como que resolvem isso? Se já não houve esse diálogo familiar dentro da casa, entre pai, mãe e esses filhos, obviamente que o filho, estando envolvido com a droga e a consciência humana, mostra que isto não é correto. Ele não vai falar. Ou seja, se os pais preventivamente já não falaram, advertindo, mostrando onde está o mau caminho, o filho também não vai retribuir esse diálogo, mas ele precisa de dinheiro. Então, o que acontece? E infelizmente, essas notícias de jornal, que parece que antes não existiam, agora estão ficando frequentes. O filho começa a assaltar os pais dentro de casa, começa a assumir dinheiro da bolsa da mãe, se existe alguma economia guardada num potinho, ela começa a assumir ou diminuir o valor. E naturalmente, inicialmente, quem é que os pais vão culpar? Algum empregado doméstico? Mas essa não é a verdade, muitas vezes. É o filho que, para comprar droga, está subtraindo dinheiro ou então objetos da casa, que o filho leva, sem dar conhecimento, para vender. Chega uma hora que os pais percebem, e se eles não têm o hábito do diálogo, vem então a agressão, a agressão dos pais contra esse filho envolvido, porque esteve levando embora, vendendo coisas da casa. Daí vem realmente uma violência dentro da casa. As piores notícias, consequência disso, de que tivemos o conhecimento várias vezes pelos jornais, é filhos atirando, matando os pais em razão disso. Então, veja até onde pode chegar essa violência. A origem de tudo são as drogas. Para não falarmos aqui do álcool, que é uma forma de droga também, do álcool para a cocaína e outras drogas piores, é um passo pequeno. Mas hoje estamos falando das drogas propriamente, tirando o álcool, que é um malefício também. Então, o que disse o ex-governador Fleury, pessoa que conhece esse assunto mais do que a maioria de nós, é isso. Nós temos que tomar cuidado, porque o crime está cada vez mais armado, ele está cada vez mais organizado e cada vez mais rico. E nós, os que estamos dentro da lei, e ninguém poderia falar diferente, andamos desarmados e não conseguimos ter a proteção que os governos deveriam nos dar. Porque, afinal, quem paga os governos somos nós. Através dos nossos impostos é nosso direito. Mas, infelizmente, não está vendo a capacidade dos governos. Finalmente, como que a gente pode reagir? Para começar, em casa, dialogando com os filhos, participando da vida dos filhos, dedicando tempo para os filhos, se não pode ser durante o dia, porque estamos trabalhando à noite, nos finais de semana. Se você, amigo ou amiga, que é pai ou mãe, não fazem isso, façam, porque ainda é tempo, mas um dia será tarde. Então, participe, dialogue com seus filhos. Além disso, outra tarefa importante, alguém diria, não é minha obrigação. É sim, é a nossa obrigação como cidadãos. Vamos acompanhar e fiscalizar toda essa coisa pública. Com relação às autoridades que estão ganhando do nosso bolso, porque pagamos impostos e nem todas cumprindo o seu papel. Nós temos que exigir que todas as autoridades, o delegado de polícia, o promotor público, o juiz, os políticos, o prefeito, os vereadores, todos esses que ganham dinheiro do seu bolso, que cumpram o seu dever. Então, nós temos que elogiar quem trabalha direito, mas temos que exigir, o povo tem que fiscalizar e exigir que os maus elementos na vida pública, aqueles que não estão combatendo, porque eles têm meios para isso, o crime, crime organizado, e as drogas, esses têm que ser punidos. Portanto, é tudo isso. Para que a gente tenha liberdade, nós temos que fiscalizar, temos que reclamar. O nosso povo é bom, mas em certos momentos, bom demais, porque engole muita coisa ruim contra si mesmos que estão pagando impostos e não reclama. Pense nisso. Uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.